É o privilégio, como V. Exª, de presidir boa parte dos trabalhos aqui, senadora Luísa, dos trabalhos, e pude perceber a preocupação até divergente de senadores que hoje são da base do governo e senadores que são de oposição. E abordamos aqui dos mais diversos assuntos, dentre os quais um que eu reputo talvez um dos mais importantes, que está relacionado à educação. Eu acredito, sinceramente, que nós só vamos sair da crise que nós estamos vivendo e construir um novo Brasil através da educação. A partir do momento que nós formarmos cidadãos mais conscientes das suas responsabilidades, mais dedicados à administração de resultados, ao estabelecimento de metas reais, concretas e objetivas, de tal forma que a gente possa, senador Eumano, estabelecer um planejamento estratégico de médio e de longo prazo, ter responsabilidade fiscal para que efetivamente nós possamos, como brasileiros, resgatar o orgulho e a autoestima e, sobretudo, a credibilidade do cenário nacional e internacional, dos agentes internacionais, dos agentes econômicos internacionais e dos agentes nacionais. Porque a PEC 241, no meu entendimento, que é a PEC dos gastos, a PEC do limite dos gastos, ela só é necessária fruto da falta de credibilidade nossa mesmo, da falta de consciência real da coisa pública, porque a PEC 241 nada mais é do que nós termos que colocar na Constituição do Brasil uma emenda constitucional, senadora Luísa Nunes, de que nós não podemos gastar mais do que nós arrecadamos. Ora, mas isso é uma atividade intrínseca da existência humana. Ninguém pode... Permite, senador Werner. Por isso, me permite, por isso até que o senador Cristóvão Buarque, ele já denominou esta emenda, esta PEC, da PEC do óbvio. Mas é, e eu estou aqui, eu não tinha esse conhecimento do senador Cristóvão, que até gostaria que ele esteve aqui debatendo, está todo momento, mas eu comecei falando sobre educação, porque é um tema que me apaixona. Mas, então, eu falava da PEC dos gastos, e para que nós estamos fazendo isso? Por que nós temos que colocar na Constituição essa matéria, essa emenda? Exatamente porque nós não, durante todo esse tempo, nós, do qual eu me incluo, de certa forma, como agente público, mas eu, quando eu fui prefeito, administrei os dois municípios com muita responsabilidade fiscal. Senão, não estaria aqui hoje, porque seria pego pela lei de responsabilidade fiscal, artigo 40, artigo 39, déficit fiscal, déficit orçamentário, que se nós ultrapassarmos certo limite, o Tribunal de Contas rejeitava as nossas contas e, rejeitando as nossas contas, nos tornava inelegível. Então, na verdade, nós já temos legislação pertinente e que, diga-se de passagem, talvez, nos últimos tempos, senadora Luísa Nunes Ferreira, essa lei da responsabilidade fiscal foi uma das mais importantes leis que foram edificadas, foram construídas e foram votadas aqui no Parlamento, seja no Senado ou na Câmara dos Deputados. Porque ali se institucionalizou já um novo modelo na administração pública, um modelo de responsabilidade, que hoje os estados e os municípios são obrigados a cumprir. Só que a União não, a União não cumpriu. E por isso é que nós precisamos editar uma PEC, do qual eu sou favorável. Eu, sinceramente, e Vossa Excelência como nosso líder, eu já expus aqui, muitas vezes, não muitas vezes, algumas vezes, a minha preocupação com relação, realmente, os gastos. Porque tem gastos e gastos, né? Eu, até outro dia, eu falava aqui que eu não posso colocar numa mesma balança, vamos dizer assim, senador Romano, os gastos de material de consumo, gastos de combustível, de locomoção, com gastos, vamos dizer, em saúde pública. E eu, hoje, eu já me instruí, já analisei melhor essa PEC 241. E eu sei que a tendência é nós termos um resultado positivo a respeito disso e que o governo, para investir mais em saúde e em educação, ele vai ter que reduzir as despesas de outras áreas. Ora, mas esse é o objetivo lógico. Portanto, não tem como nós não votarmos essa lei, não tem como. Ela é importante, ela é fundamental, ela é primordial, ela é vital para o futuro do Brasil, muito embora, eu quero dizer a vossas excelências, que voto essa matéria com tristeza. Eu não voto com satisfação, porque acho que nós não precisaríamos disso se, ao longo do Estado Novo, vamos dizer assim, da Nova República, nós já viéssemos administrando o Brasil com responsabilidade. E, certamente, se tivéssemos administrado o Brasil com responsabilidade, nós não estaríamos nessa crise que nós estamos vivendo hoje, com mais de 12 milhões de trabalhadores desempregados. E dizem que é muito mais do que isso, que isso é que é grave, porque não tem nada pior para um cidadão do que o desemprego. Um cidadão desempregado, cidadora Luiz Nunes, é um cidadão sem autoestima, sem orgulho? Eu posso imaginar, é um cidadão que perde o valor das coisas, porque imagina o cidadão chegar em casa com a sua família e não ter mais recursos para sobrevivência. E nós estamos com 12 milhões de trabalhadores hoje nessa situação, esse cenário é muito grave. Nós precisamos agir rápido com relação a isso. E aí eu me preocupo, numa parte que, inclusive, fiz a Vossa Excelência, no seguinte sentido, eu estou vendo que o rombo é tão grande, tão grande, as dificuldades são tão elevadas, que ou nós construímos um cenário de construir, construir um cenário de aportar um recurso extra no caixa do governo, para que efetivamente daí a gente possa partir com o pé no acelerador e construir um novo cenário. Eu estou muito preocupado com isso, realmente estou muito preocupado com isso. E a PEC dos gastos, evidentemente, que ela é muito importante, eu vou votar favorável, não tenho como votar contra, mas me preocupa, isso eu queria pedir para a Vossa Excelência, essa questão da saúde, essa questão da educação e etc. e tal, nós precisamos ter, eu não sei se é um gatilho ou uma demonstração do governo, para que nós não deixamos o discurso para a oposição que, na verdade, utiliza demagogicamente de um discurso que efetivamente deixa a gente em situação difícil. Porque eu tenho consciência de que hoje nós temos problemas na saúde, nós temos problema na educação, nós temos problema no transporte, nós temos problema em todos os lugares que nós vamos discutir, nós temos problemas. Nós temos problema com a seca, nós temos problemas com investimento para resolver o problema da seca, nós temos problema das enchentes no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina passou no último domingo de novo por uma catástrofe climática que arrasou 48 cidades catarinenses, não arrasou 48, mas das quais a cidade do Tubarão ficou completamente arrasada com problemas e problemas e problemas, enfim. Então, isso é mais um desabafo que eu estou fazendo, porque é a realidade que nós vivemos lá na prática, no dia a dia, do nosso eleitor que espera de nós atitudes firmes, fortes, pulso firme, braço forte para enfrentar os problemas, com firmeza, com dedicação, com devoção ao Brasil, aos brasileiros e às brasileiras que esperam de nós uma atitude diferente daquelas que foi praticado ao longo desses últimos anos. Portanto, senhor presidente, abordando essa questão da educação, voltando agora ao tema, o que é esperado em um país que nós não temos mais professor de matemática, de química, de física? Senadora Luísa Nunes, a licenciatura perdeu completamente a sua atração. Ninguém mais quer fazer a universidade para ser professor. Olha só que ponto nós chegamos, ao ponto do senador Cristóvão Buarque, invariavelmente aqui, pegar a parte mais a parte para dizer o seguinte, que quem sabe então a gente não abra e a PEC da educação agora, ela prevê essa possibilidade, eu já fui, como administrador de empresas que sou, eu já fui professor substituto. E por que que eu fui professor substituto há muito tempo atrás? Porque já naquela época, já tinha carência de professores e eu fui professor de matemática. Né? Fui professor de matemática. Por que que eu fui professor de matemática? Porque, gradativamente, a carreira de professor foi se tornando cada vez menos atraente. Senadora Luísa Nunes, boa excelência, certamente é da minha época. Na minha época, o professor era uma das pessoas mais importantes que tinha nas cidades, principalmente nas médias e pequenas cidades do Brasil. Era o professor, era o juiz, era o delegado, mas o professor era o mais importante. E eu sou oriundo da escola reunida. Aquela escola, senador Romano, que vossa excelência conhece, que a primeira fila é o primeiro ano, a segunda fila é o segundo ano, a terceira fila o terceiro ano e a quarta fila o quarto ano. E nem por isso, naquela época, eu deixei de aprender. E eu quero voltar um pouco mais atrás ainda desse cenário para dizer que o meu pai, o meu pai fez até a segunda série do ginásio da época, que hoje equivale à oitava série. E olha só que o meu pai, ele é um homem que, ele hoje está com oitenta e cinco anos, mas ele é um homem consciente das suas responsabilidades, instruído pela faculdade da vida e, sobretudo, pelos ensinamentos que ele teve até a oitava série. Que, nessa época, ele já desenhava o mapa do Brasil, desenhava todos os seus estados de próprio punho, que hoje tem computador, a gente coloca lá, já tira o mapa e etc e tal. Naquela época, ele me dizendo que ele desenhava o mapa do Brasil com todos os seus estados, todas as suas capitais e, mais ainda, desenhava os principais rios e os seus principais afluentes. Olha só, e certamente os senhores também têm histórias dessa natureza. Para ver que a qualidade do ensino também, o IDEB, que era para crescer, diminuiu, a qualidade do ensino está diminuindo. Nós não temos mais professores, nós temos uma carência de não sei quantos mil professores na nossa rede de ensino básico e fundamental. É uma coisa absurda. Olha só, olha só onde a gente fala os problemas que advêm do dia a dia. Portanto, lamentavelmente, essa é a triste realidade na educação. Eu queria abordar também, Sr. Presidente, se V. Exª me permitir, a questão dos juros. Senadora Luísio, ontem, finalmente, o Banco Central baixou a taxa de juros. Eu fiz vários pronunciamentos aqui a respeito desse assunto. Eu não sou um José Alencar, mas eu estudei essa matéria, eu tenho consciência dessa realidade, eu tenho consciência de que o juro não é de 14,25%, o juro é parte do juro e parte é da inflação, e que essa tímida e talvez até insignificante redução, se ela não foi o que nós esperávamos, mas ela acena para um novo cenário e, sobretudo, um cenário responsável, porque, se fosse responsável, baixaria imediatamente, de forma abrupta, a taxa de juros para, sei lá, dois ou três pontos percentuais para atender, vamos dizer assim, aos mais exigentes, dentre os quais eu sou um deles. Porque não é possível, não posso me conformar, sinceramente, não posso me conformar, não sou economista, mas é só nós pegarmos o balanço do governo de 2015 ou de 2016 agora e nós vamos ver que a matemática não fecha. Nós estamos pagando 40 bilhões de reais por mês de juros. Isso dá 500 milhões, 500 bilhões de reais por ano só de juros, fora a rolagem da dívida, que, se nós incluímos dois, chega a quase um trilhão de reais por ano. Então, não tem como. E aí, se nós fizermos uma comparação com o que nós estamos investindo em saúde, em educação, nós estamos investindo em saúde, investimos no ano passado em saúde, cerca de 90 bilhões de reais, cerca de 10% do que nós estamos pagando de juros e da rolagem da dívida. E na educação, a mesma coisa. E em transporte, que um dos grandes problemas que nós vivemos hoje nas grandes cidades, está relacionada à mobilidade urbana. E em transporte, nós investimos, no ano passado, cerca de 9 bilhões de reais, cerca de 10% do que nós estamos pagando de juros e do que nós estamos pagando com a rolagem da dívida. Como resolver esse problema? Não, esse problema não se resolve de um dia para o outro, da noite por dia. É preciso estabelecer a credibilidade. Por isso que a 241 é importante, por isso que as reformas são importantes, por isso que a postura é importante do governo, a postura do presidente é importante, a nossa postura é importante, a postura dos senadores e das senadoras é importante, os gestos são importantes, para que nós possamos, através das nossas ações, dos nossos gestos, reestabelecer a confiança e a credibilidade, para que nós possamos efetivamente, depois disso, avançar. Sem a qual nós não vamos avançar. Nós não vamos avançar, nós não podemos entrar naquele cenário do ministro Levi, que dizia que nós tínhamos que aprovar todas as reformas e nós aprovamos aqui todas as reformas e nós não avançamos. Nós temos que avançar de forma muito mais consistente. Portanto, os juros, eu mais do que ninguém sei que os juros desorganizam a produção, desestruturam os orçamentos domésticos e juros altos, o crédito fica proibitivo. Ninguém tem coragem de buscar dinheiro emprestado para investir a uma taxa, vamos dizer assim, levando em conta a inflação de 14 ou de 14,25% ou de 13 ou etc e tal. Por quê? Porque ele fica proibitivo, o cidadão vai quebrar. O cidadão vai quebrar, ele não vai ter condição de pagar. Essa é que é a grande verdade. Está para o governo, e o governo endividado tem que pagar caro por esse préstimo. E o pior, senadora Luísio, é que juros altos não têm crédito, então. Não é que não têm crédito, o crédito está lá. Só que a desconfiança é tão grande na inadimplência, que o juro é tão alto que o cidadão do lado de lá, ele quer retirar o que ele vai investir, o que ele vai emprestar, nas primeiras prestações. As outras prestações, aí é lucro dele. Se ele pagou, para ele compensar aqueles que vão quebrar e efetivamente não vão conseguir honrar os seus compromissos. Agora, uma coisa que eu não entendo, e que isso merece uma reflexão de todos nós senadores aqui nessa casa, é com relação aos juros do cheque especial e do cartão de crédito. Mas isso é um absurdo. Senador Romano, o juro do cartão de crédito chega a 450% ao ano. Então, eu quero recomendar a todos os brasileiros e as brasileiras que não utilizem o cartão de crédito. que se utilizarem vão falir, não vão ter condições mais de pagar. Porque se nós utilizarmos hoje... Eu fiz uma conta aqui, não é eu fiz uma conta, um matemático fez uma conta que é impressionante. É impressionante. Se eu, ou o senhor senador Eumano Ferrer, utilizar mil reais hoje do cartão de crédito, daqui a um ano... Do que um ano? Nós vamos estar aqui com saúde e tal. Nós vamos pagar... Nós vamos ter uma dívida de 4 mil reais e mais alguns... E daqui a cinco anos, nós vamos ter uma dívida, então, de 2016 para 2020, de uma dívida de 1 milhão e 130 mil reais. E daqui a dez anos, paz-me os senhores, 2026, nós teríamos uma dívida de 1 bilhão, 280 milhões, 991 mil reais, só de um empréstimo que nós fizéssemos, de um cheque especial, cujo juro é de 450%. Isso não é possível de acontecer. É por isso que nós temos que reformar. E o juro do cheque especial é menor um pouco, mas é semelhante. Mas não é justo que o cidadão brasileiro se precisar de um... Como dizia o Cacildo Maldane, nosso grande líder, a quem eu tenho a honra de substituir aqui no Senado Federal, Cacildo dizia que era um plus a mais. Era um plus a mais. Era interessante essa questão do plus a mais. Portanto, essa questão que eu queria abordar aqui, ela está fundamentalmente relacionada a essa intenção, a esse gesto do Banco Central de iniciar um viés de redução da taxa de juros, com o qual vai reestabelecer a confiança do tomador de recursos. E se isso acontecer, ele vai pegar os recursos para investir, porque sem dinheiro não há investimento, sem investimento você não produz, sem produção você não vende, e se você não vende, o governo não arrecada imposto. Essa é que é a verdade. E aí acontece o que está acontecendo hoje, que a União está falida, os estados estão falidos e os municípios estão falidos. Essa é que, infelizmente, é a triste realidade que nós estamos vivendo no momento e que nós precisamos enfrentar com muita responsabilidade. Portanto, senhor presidente, eu não sei se V. Exª pode me conceder mais alguns pequenos minutos, O tempo que V. Exª necessitar. Eu agradeço a V. Exª e agradeço também ao nosso querido líder, senadora Luísa Nunes Ferreira. Peço licença, V. Exª, vou ter que me ausentar, está chegando ao meu gabinete o ministro da Cultura, com quem gostaria de conversar, para saber quais são os projetos, as propostas nessa área. Mas eu quero cumprimentar a V. Exª pelo brilhante discurso que faz, que conseguiu, de uma maneira, digamos, coerente e puxando o fio da meada e tocando o problema econômico, o problema da educação, o problema da atitude, do comportamento. Meus parabéns. Mais uma vez, o senhor brilha na tribuna do Senado. Muito obrigado. Pô, senadora Luísa, muito obrigado pela manifestação de V. Exª. Outro assunto que eu queria abordar aqui, de maneira mais institucional, senhor presidente, está relacionado aos terrenos de Marinha. Que de Marinha não tem nada, mas se intitulou terrenos de Marinha. Portanto, desejo abordar hoje um assunto que atinge milhares e milhares de brasileiros e de brasileiras, bem como também de milhares e milhares de catarinenses, que estão estabelecidos ao longo do litoral brasileiro. Mais precisamente, em maio de 2015, o ano passado, dei entrada nesta casa um projeto de decreto legislativo que recebeu o número 157, 2015. E tem por objetivo sustar a aplicação da orientação normativa ONGAD nº 02-01, aprovada pela portaria nº 162, de 21 de nove de 2001. que tem por objetivo sustar também os processos administrativos demarcatórios que têm utilizado para essa instrução normativa. O referido projeto de decreto legislativo foi relatado pelo ilustre senador Ricardo Ferraço, um dos senadores que mais tem conhecimento nessa área aqui no Senado Federal, que apresentou um parecer favorável em forma de um substitutivo. O projeto hoje encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça para ser incluído na pauta pelo presidente José Maranhão, com quem eu conversei já na quarta-feira passada e ele se comprometeu em colocar na pauta. Quero inicialmente parabenizar, cumprimentar o ilustre relator dessa matéria, que por mim foi proposta pela sensibilidade demonstrada e pelo conhecimento que possui sobre o tema. Devo reconhecer que a modificação do texto original, na verdade, além de dar maior simplicidade ao que efetivamente desejamos, tornou a matéria mais compreensível, mais simples e mais objetiva. Aliás, o colega relator certamente vivencia a angústia dos seus conterrâneos igualmente como vivencio com os que moram e que têm negócios no litoral catarinense. O valoroso Estado do Espírito Santo por possuir extensa faixa litorânea é, a exemplo de Santa Catarina, fortemente atingido pelo arbítrio do Departamento do Patrimônio da União ao pretender avançar em terras particulares em benefício da União. Na verdade, a União, através do órgão que cuida do seu patrimônio, ao declarar a abrangência territorial das terras que a Constituição Federal lhe reservou no artigo 20, inciso 7, definindo seus limites, o fez segundo orientação normativa da GA de número 0201, a qual toma como ponto de partida para avançar no mar para a terra a linha praia-mar imaginária sustentada em indícios e ou presunções a partir de elementos físicos existentes na orla marítima com vegetação especialmente definidas. Sem dúvida que tal atitude fere a conceituação posta no artigo segundo do decreto número 9.760 de 46. Neste instrumento o legislador estipulou artigo segundo são terrenos de marinha em uma profundidade de 33 metros medidos historicamente para a parte da terra da posição da linha pré-mar médio de 1831 por que que efetivamente esses eram considerados terrenos de marinha naquela época senadora humana porque estavam relacionados com a soberania e a proteção do solo brasileiro que era protegido exatamente pelos terrenos próximos das nossas encostas que os piratas eles avançavam pela orla só que passado esse tempo todo os terrenos continuaram sendo de marinha então o senhor vai em Florianópolis no centro da cidade os terrenos são considerados terreno de marinha e o que é pior não é que o terreno de marinha seja da união seja do estado ou seja disso ou seja daquilo o problema é que é da união a união não cede para o estado não cede para o município e não cuida do terreno o terreno no centro nerválgico do município está lá entupido de problema entupido de mato e efetivamente não tem-se uma disposição de destinar aquele terreno aquela área para que o município possa efetivamente fazer uso agora o patrimônio da união estabeleceu a destinação onerosa para os municípios dessas terras o que é um absurdo porque o dono da terra na verdade deve ser um município porque é ali que o cidadão mora é ali que ele precisa de serviços públicos é ali que ele precisa usufruir dessas terras e lamentavelmente não é o que nós observamos outro problema que nós enfrentamos no Brasil está relacionado a nossa capacidade de nós sermos contra nós mesmos no pacto federativo quer dizer a união é contra o estado que o estado é contra a união que é contra o município o município é contra o estado a união pode desapropriar terras do município mas o município não pode desapropriar terras da união fica essa confusão e as coisas não avançam na verdade infelizmente esse é o triste cenário que nós estamos vivendo com relação aos terrenos de marinha e outras situações muito mais que acontecem os situados no continente da costa marítima e nas margens dos rios e lagoas até onde se faça sentir a influência das marés eu dizia ali que os limites é 33 metros da praia mar e etc e tal e letra A ele especifica que as lagoas e os rios as margens também que possam sentir essa influência da maré os que confrontam as ilhas situadas em uma zona onde se faça sentir também a influência das marés e parágrafo único para os efeitos desse artigo a influência das marés é caracterizada pela oscilação periódica de 5 centímetros pelo menos do nível das águas que ocorra em qualquer época do ano logo para aplicar esta conceituação e estabelecer o que efetivamente resta de terreno de marinha no litoral brasileiro parece-me óbvio é indispensável um pré-estudo por métodos científicos sobre a linha Praemar de 1831 estabelecendo em cada região do litoral brasileiro onde ela se encontra aprovando-a e homologando-a como tal somente após essa homologação transitada em julgado é que poder-se ia com segurança jurídica partir para os 33 metros para dentro dos territórios aliás estabelecer também esta linha Praemar com base em indícios e presunções é um grande equívoco inadmissível sobre todos os pontos de vista inclusive ilegal renomados estudiosos especialistas sobre o tema dentre eles o pernambucano engenheiro e cartógrafo Obede Pereira de Lima com tese de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina sobre o tema são uníssonos em concluir com bases científicas que o avanço das marés ao longo de mais de 180 anos colocou os conhecidos terrenos de marinha sobre os mares e praias e em muitas situações portanto já estão submersos não espelhando a realidade que era de 1831 portanto somente com estudo prévio sobre a cartografia do nosso litoral aliada aos elementos científicos sobre a natureza e seus momentos oceanográficos que vão dar a exata localização da LPM que é a linha pré-mar média de 1831 simples deduções ou indícios ou presunções é um absurdo inadmissível com o qual nós não podemos concordar foi por essa razão cumprindo uma obrigação funcional em defesa de muitas propriedades particulares indevidas e ilegalmente afetadas pelo trabalho inadequado do Departamento do Patrimônio da União ao arbitrariamente demarcar os terrenos de marinha no litoral brasileiro que propus esse decreto de lei e está em discussão instrumento constitucional adequado para exigir do Executivo o cumprimento fiel dos ditames legais expurgando os eventuais abusos de poder como no caso presente como já posto senhor presidente estou de pleno acordo com a nova redação dada pelo ilustre colega relator senador Ricardo Ferraço esperando sobretudo a sua aprovação na comissão de constituição e justiça para que ela possa retornar à presidência do senado federal e que possa ser promulgado para essa casa para que nós possamos corrigir e estabelecer a segurança jurídica a paz e a justiça social dos proprietários de terreno de marinha em todo o Brasil portanto senhor presidente agradeço muito a vossa excelência o plus a mais como diz o nosso senador que vossa excelência me concedeu para que eu pudesse abordar esses temas que julgo importante e fundamental para o meu mandato e sobretudo para o meu estado de Santa Catarina muito obrigado